O assunto é com Murilo Rocha. Oi, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. O assunto que eu vou comentar nesta terça-feira, na verdade, ocorreu na semana passada, mas tem a ver com um tipo de política que vem sendo praticada há algum tempo no Brasil e vem ganhando apoio aí de muitos eleitores, apesar de ser algo repugnante. Eu me refiro à prática de expor as pessoas com vídeos, essa coisa toda. O episódio específico ocorreu na semana passada, quinta ou sexta-feira, foi publicado na sexta-feira, uma visita do senador Cleitinho, que foi eleito senador ano passado, com um número de votos, foi eleito apenas um senador ano passado, e esse senador eleito foi o Cleitinho, com a ajuda do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele gravou uma reunião que ele teve na semana passada com o presidente da CEMIG, Reinaldo Passanese. Quem eu nem conheço, nunca tive com o presidente da CEMIG, nunca tive pessoalmente com ele. Sei quem é, mas nunca nem tive, não tenho nenhuma procuração para defendê-lo. Mas teve essa reunião e o Cleitinho, no melhor estilo dessa política de redes sociais, ele saca um celular e começa a gravar o presidente da CEMIG. Alguém, acho que o próprio presidente pede para que a reunião não seja filmada, uma outra pessoa que está no vídeo fala para não filmar, ele se exalta, ele e Cleitinho, e começa a filmar e atuar, né? E aí começa a fazer uma grande atuação ali diante das câmeras, dizendo que é um senador da República que tem direito a filmar, que a CEMIG deve prestar contas, que tem municípios que estão sem luz, que ele fica apanhando nas redes sociais, que o governador fica apanhando nas redes sociais e que ninguém nem sabe quem que é a cara do presidente da CEMIG. E fica ali constrangendo, é constrangedor você assistir o vídeo, né? Fica ali fazendo uma série de ataques com o dedo em riste, né? Botando o dedo na cara, no ombro do presidente da CEMIG, que você vê que está acuado, acuado e constrangido. E o Cleitinho fica ali fazendo aquele espetáculo grotesco, uma coisa meio... A gente poderia falar, até meio rocambolesco, mas tem um tom de agressividade, né? Uma coisa bem grotesca. E depois ele posta, logicamente, esse conteúdo nas redes sociais dele para o deleite, para o delírio dos milhares de seguidores que o Cleitinho tem nas redes sociais e todo mundo... E me assusta, né? Que a claque ali, a plateia do Cleitinho fica defendendo a atitude dele, falando que ele está certo, que tem que cobrar, que tem que botar o dedo na cara mesmo, que tem que expor, que tem que mostrar a cara do presidente da CEMIG. Olha, eu acho que a CEMIG tem que ser cobrada para prestar um serviço de melhor qualidade. Eu acho que ele, como senador da República, tem esse dever, inclusive, de cobrar, assim como os deputados estaduais e federais. A própria população tem o direito de cobrar, mas não dessa maneira teatral e apenas para ganhar curtidas nas redes sociais, né? Esse grupo aí, que é do Cleitinho e outros políticos, funciona assim. E como eles têm obtido resultados, né? Ele foi eleito deputado estadual e agora foi eleito senador, então eles estão mantendo esse tipo de comportamento. Mas é lamentável, né? Se vocês não assistiram, eu recomendo que não vejam também, mas é lamentável o que ele faz, né? E sabe o que é? Aquilo não resolve nada. Não resolve nada. Ele fala de forma genérica, de um tanto de município que está sem luz e que ele tem que expor a cara do presidente da CEMIG. Isso não muda nada, não resolve nada, né? O mínimo que a gente espera é uma atuação séria do parlamentar, né? Que realmente cobre, apresente lá documentos, cobre, assim como outros senadores, enfim. E os deputados federais e estaduais, como eu disse, eu nunca tive pessoalmente com o presidente da CEMIG, não conheço ele pessoalmente, Reinaldo Pazanese, mas me incomodou profundamente ver esse tipo de abordagem, esse tipo, vamos dizer, de cobrança. Porque isso não é nem cobrança, é um grande teatro que ele faz para mostrar para os seguidores dele, para os eleitores dele, que ele está trabalhando. Mas essas são meramente atuações. Pelo que eu sei, pouco trabalha o senador Cleitinho. O que ele fica fazendo é vídeo, né? Para ficar aí dando a impressão que está cobrando, que está atuando, mas sem pouco ou quase nenhuma eficácia, né? Quase, quase nenhuma eficácia. Volto a falar, a CEMIG tem que ser cobrada para prestar melhores serviços, várias cidades no interior de Minas com problemas. Ele tem a tribuna, ele tem o parlamento para fazer uso disso, né? Ele pode aí propor até uma CPI no Senado, se ele quiser, quem sabe, para investigar as estatais, não só mineiras. Ele tem uma série de medidas, ele tem parlamentares aqui estaduais ligados a ele, que ele pode pedir uma CPI aqui na Assembleia, pode marcar uma visita e cobrar o presidente, né? O presidente da CEMIG o recebeu. Então, ele tem uma série de coisas. Agora, essa coisa burlesca, né? É muito ruim, faz muito mal isso. E volto a falar, acho que o efeito disso é zero ou quase zero, pouquíssimo, quase nulo, o efeito desse tipo de abordagem, uma abordagem agressiva que não leva a lugar nenhum. E também me estranhou, assim, o presidente da CEMIG, como eu disse, ele ficou acuado nesse vídeo, acho que provavelmente ele não esperava esse tipo de atuação do senador. E muito me estranha também o silêncio do governo Zema, né? Ninguém, eu não vi ninguém do governo Zema, um secretário, vice-governador, governador, ninguém prestar um mínimo de solidariedade ou ninguém repreender o senador. Falar assim, né? Chegar e falar publicamente para o senador que esse é o tipo de cobrança que tem que ser feita. A CEMIG é uma estatal do governo de Minas. Ela tem acionistas, né? Privados e tal, mas, particulares, mas é uma empresa, é uma estatal. Ou seja, o governo de Minas concorda com essa postura do senador Cleitinho, o governador, o vice-governador, o secretário que é ligado, que a CEMIG está ligada, concorda? Porque eu não vi ninguém falar A para sair em defesa do presidente da CEMIG, Reinaldo Pazanese, depois desse ato constrangedor e ofensivo que ele passou na semana passada. Ninguém, nem para repreender o senador Cleitinho, e muito menos para se solidarizar ao constrangimento aí do presidente da CEMIG, que passou isso na sala dele lá na CEMIG, né? O senador foi lá, marcou uma visita e fez essa atuação, né? Esse espetáculo circense, protagonizou o Cleitinho. Volto a falar, não concordo, acho que não leva a lugar nenhum, é uma política muito ruim e só serve para realmente ganhar curtidas nas redes sociais, e o efeito prático disso é zero ou quase zero. É isso. Lucas, Luciana.